Seja o meu universo Eu quero dar-te minhas palavras como gotas Quero um dilúvio de louvores em minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas o primeiro fôlego da manhã E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que tu preenches cada um de meus pensamentos Que tua presença e teu poder seja o meu alimento Ó Jesus, é o meu desejo Que sejas meu universo Eu quero dar-te apenas parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e espaço Que sejas meu universo Eu quero fazer minha vontade Quero agradar-te Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas meu universo Que sejas o primeiro fôlego da manhã Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que tu preenches cada um de meus pensamentos Que isto Que sempre exista e teu poder Que seja o meu alimento Oh Jesus, é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo